Estamos chegando aqui na casa da nossa irmã Giovana que passa por um momento difícil você é uma pessoa que está invada, sem poder andar nós chegamos até a casa dela para nós conversar com ela sobre o sofrimento dela, a angústia dela, a necessidade dela você é uma pessoa sem condições financeiras nenhuma e a gente está chegando até a casa dela para nós conversar com ela para que ela mostre e conte a sua situação difícil a qual tem passado nesses dias Olá irmã Giovana, paz do Senhor Estamos aqui nessa manhã para nós contarmos um pouco da sua angústia do seu sofrimento que você tem passado nos últimos tempos por estar paralítica das pernas sem poder andar e sem condições financeiras alguma de procurar uma situação melhor para a senhora e aí aqui a senhora vai contar a sua história para os nossos acompanhantes, nossos inscritos e aqueles que nos acompanham de mundo afora no meio do Brasil e fora do Brasil Eu sofri um acidente em 2014 aí eu fiquei para a prédica quebrou a coluna, atingiu a minha medula ossa e eu não tenho condições de fazer a cirurgia Minha cirurgia custa 300 mil reais, 600 mil reais meu custo de vida é muito pouco eu só recebo 700 reais por mês eu tenho, dependo de fralda, tenho que comprar minhas fraldas e não tenho condições de fazer essa cirurgia eu gostaria se tivesse alguém que poderia me ajudar tivesse um doador, pudesse me aduar uma medula ossa Minha família também não tem condições de me ajudar tenho minha madrinha em Alagoas, em União dos Palmares ela tem vontade de me ajudar, mas ela também não pode me ajudar minha mãe também não tem condições de me ajudar minha mãe já é de idade então eu gostaria muito que quem está me ouvindo que pudesse me ajudar eu peço ajuda em nome de Jesus porque tudo que eu preciso na minha vida é me levantar dessa cadeira porque eu tenho minha família, tenho meus filhos e o meu maior sonho é me levantar dessa cadeira em nome do Senhor Jesus quem estiver me ouvindo, me ajude, pelo amor de Deus Irmã Giovana, eu lhe pergunto você tem passado por momentos muito difíceis nesses dias, né? tem, muito difícil, viu? muito ruim ficar numa cadeira de rodas dependendo dos outros pra tudo não é bom, muito ruim a senhora sente muitas dores, às vezes? tem, tem dor na coluna a coluna arde, né? sinto muito cansaço tem hora que eu penso que eu não vou aguentar suas pernas não tem força pra nada, né? não, não tem força nas minhas pernas aí a senhora, assim, sobre questão de gasto de alguns medicamentos de algum problema de fralda essas coisas a senhora tudo é por sua conta alguém nunca lhe dá nada tudo por minha conta ninguém não lhe dá nada não é fácil, né? nessa situação que a senhora vive que os dinheiros são difíceis a senhora ter que arcar com essas despesas desses 700 reais fica muito difícil, né? fica muito difícil verdade porque é pra tudo, né? não? né? né? A situação da irmã é muito difícil, nós vemos que situação de necessidade, ela está nessa casinha, nem dela não é, e que alguém emprestou para ela ficar, que ela não tem nem residência para morar, porque ela não tem como comprar uma casa, nem uma casa para morar, está nessa casinha emprestada, e aí ela passa por esse sofrimento, essa dificuldade, porque se ela estivesse andando, ela tinha um meio de arrumar um trabalho para ajudar o esposo dela, e ela, como se diz, não tem, que é R$ 700 para tudo, para remédio, para fralda, para pagar uma energia, para comprar um remédio para ela, que os remédios não são baratos, e ela passa por esse sofrimento profundo. E aí nós vemos que há muitas pessoas nesse mundo que têm o coração de Deus, você que vê e sabe o sofrimento das pessoas, e se Deus tocar no seu coração e você puder dar essa ajuda a ela, tenho certeza que Deus vai lhe abençoar.